Então, chamo a julgamento da apelação CID Fortaleza, 02-22-814-7423-806-0001. Apelantes G de S, M, C e R de S, M, C. Apelado D, M, C. Relativo de Badu Emanuel Leite Albuquerque. Quem queriu a sustentação oral foram os apelantes, através do senhor advogado Matheus de Azevedo Mendes, o ABC Ará 40.100. Foi uma presencial, né, Antônio? Não se encontra presente. A senhora pode olhar, por favor? Doutor Matheus de Azevedo. Não se encontra, né? Então, com a licença de vossa excelência, eu vou anunciar o resultado do julgamento que o doutor Matheus requeriu a sustentação oral a tempo e modo, mas não compareceu nem justificou a ausência, daí porque o julgamento prossegue. Eu anuncio o resultado do mesmo, o recurso foi conhecido e provido, nos termos do voto do reminente relator, decisão consensual e favorecia, né, ao cliente que ele representa. Desão consensual, o julgamento está encerrado. Pedi vista que esse primeiro já foi? É, aqui eu não posso dar nem preferência, porque todos já foram adiados. Então, vamos em seguida. Vamos seguindo. Eu chamo a julgamento, a apelação cível de Fortaleza, 01-15-154-60-2019-806-0001. Apelantes. Elane Maria Araújo de Matos e Kelly Araújo de Almeida. Apelada, apivida, assistência médica limitada. Relatório de Bado Raimundo Nath Silva Santos. Vou ler aqui a resenha do julgamento. Após anunciar o processo na sessão do dia 8 de dezembro, dispensado eleitor do relatório, a advogada das apelantes, doutora Márcia Araújo Góes Albuquerque, realizou excitação oral no tempo regimental. Na sequência, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seguida, o excelentíssimo senhor de Bado Francisco Márcio Ferreira, e o Chimari, não sabendo mais nem dizer meu nome, Francisco Márcio Ferreira, pediu o visto dos autos para melhor exame da matéria. Após as renovações da vista, o processo foi retirado de pauta para republicação. O processo é publicado para exceção do dia 6 de dezembro do ano em curso. Defeito isso aqui antes, doutor. Hoje a sessão é promissora, viu? Colegas, eu sei que eu já vim preparado para uma sessão longa, né? Todos nós, hoje temos 266 processos para julgamento, com alguns, vários, técnico 942, vários pedidos de vista, que eles foram se acumulando um pouquinho, mas é natural, mas eles têm que ser apresentados, não é de barracão. Sem dúvida. Parte fica... as partes, né? Ficam ansiosas pelo julgamento, pelo desfecho, infelizmente, em nosso poder judiciário, infelizmente, lamentavelmente, né? e não decide naquilo que a construção manda. Rasoar a duração do processo. A gente pretende, a gente quer, quer fazer valer, mas é desumano. Desumano e a... a máquina, ela é emperrada. O volume, aquelas causas que nós já sabemos, mas... E eu, colegas, eu parei um voto, o voto é um pouco longo, tem oitenta e cinco laudas, mas vou fazer aqui, doutor Zanira. Oitenta e cinco, presidente? Oitenta e cinco, é. Eu vou fazer aqui um... um resumo, mas é um caso... é um caso que... desde o começo, ele... me aguçou mais a curiosidade e a vontade de verificar o mais cuidado os autos, apesar do judicioso, voto do eminente relator, do barro do nonato, que votou pelo desprovimento da apelação. Mas eu estou aqui, de badão do nonato, com a máxima licença, venha os senhores de voto de vossa excelência, apresentando aqui um voto divergente. E eu tenho que... não vou fazer leitura integral, integral, só de algumas partes aqui do voto, mas creio que consiga apresentar aqui o quadro fático, a minha motivação para divergir do eminente relator. Uma demanda... vamos aqui começar a nos situar. É uma demanda indenizatória. Quem são as autoras? Elane e Kelly, como eu já realizei aqui no pregão. Elas são filhas de Bardot Carlos. Da senhora Maria da Paz de Araújo Almeida de 73 anos, que faleceu em 6 de março de 2016. Essa senhora estava internada há 43 dias, se não me engano, da última internação com várias comorbidades, com várias comorbidades, várias moléstias, várias doenças que a afligiam. E eu estou dando ênfase a isso, Bardot José Carlos, porque tem uma razão de ser. Lá, mais um pouquinho na frente, estou começando a construir aqui o raciocínio de todos os amigos. Então, essa senhora foi internada mais uma vez, a última vez, por 43 dias, por uma pneumonia de certa gravidade. no hospital Aldeota, através do plano Apivida de Ciência Médica Limitada. Por isso, o que ela intenta a ação em face de ambos, hospital e Apivida, que o hospital, no caso aqui, o hospital Aldeota, faz parte da rede credenciada da Apivida. hospital é a Apivida, Apivida é o hospital. Ambos fornecedores de serviços médico hospitalares. De forma bem resumida, o que é que as filhas dessa senhora alegam? Olha, uma linguagem simples. Minha mãe ficou internada durante esse tempo todo, da última vez, e e foi desinternada de Bardos e Ricardo. Recebeu a alta do hospital, através de seus médicos, lógico, de forma manifestamente indevida e descabida que culminou essa alta no falecimento dessa senhora doze horas depois de ter saído do nosocômio que estava internada. Doze horas após. Doze horas após. Doze horas após. Eu vou voltar um pouquinho de Bardos e Ricardo. Como eu gosto de dizer. Embagador, 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 Vistou, presidente, para poupar seu tempo, eu estive revendo aqui e eu vou me acostar à sua divergência, viu? Eu vou seguir o seu raciocínio que está no caminho justo. Eu estive verificando aqui. Então, como hoje nós temos muitos processos, então, para poupá-lo e poupar os amigos, eu, e além disso, claro, porque realmente eu verifiquei e eu concordo plenamente com vossa divergência. Oi, não, de Bardos, Raimundo Nato. Mas é o que, de Bardos Nato, eu vou só pedir mais uns minutinhos. Eu já sempre admirei vossa excelência cada vez mais vossa excelência demonstra tranquilidade, prudência nos julgamentos, sobretudo quando está aqui a aderir a minha proposta de voto que eu já anunciei que iria divergir. Mas como eu não havia colocado aqui no sistema de Bardos, vou colocar só em seguida de Bardos Nato. Eu vou só motivar aqui, aí eu resumo mais ainda a minha proposta de voto que vossa excelência já diz que adere a mesma. Mas aqui, de Bardos, Ricardo, que vossa excelência que faz parte aqui da turma julgadora, tese das autoras é essa, desinternação indevida, falecimento, querem indenização por dano imaterial, dano moral, estudo da morte da mãe. Quem fez citação oral, me lembro bem, está de forma, foi uma boa citação oral, ela veio hoje, estava, né? E eu me lembrei que é a neta da falecida. Foi uma citação oral que vossa excelência se recordam, há pouco tempo. E ela disse aqui que era a neta da senhora. E pretende uma indenização por dano moral. A pivida do hospital, só bem resumido, não. A desinternação foi perfeitamente lista, dentro dos parâmetros médicos, houve uma junta, ela estava, a pneu mundial que a última internação havia sido debelada, então ela podia ir para casa. Veja bem, de Badon, era uma senhora que tinha várias enfermidades, eu vou só dizer aqui rapidamente, Badon, do nada. Suficiência respiratória, sofrer de broncoaspiração, sécula de neurocirurgia, poteu cerebral, meningioma, sécula de AVC, hidrocefalia, HHS, DM, SD, disfagia, já tinha várias comorbidades. E o tese do hospital e do plano de saúde é essa, de forma bem resumida. A desinternação foi normal dentro dos parâmetros médicos, da técnica médica, portanto, não tem nenhuma intensação a ser deferida. Mas aqui, colegas, vou me adiantando, essa senhora, ela já tinha Badou Zé Ricardo, Toda Zanira, sofrido várias outras internações. Badou Zé Ricardo. O hospital e o plano eram cientes disso, que ela tinha várias comorbidades. Era uma doente grave. Exatamente. Exigia, de fato, tá aqui bem delineado no voto, exigia uma desinternação com a atenção redobrada. E como eu digo aqui, ela no caso específico, eu cito aqui até colegas, um trecho que eu gostaria só de motivar um pouco mais aqui a minha argumentação. Sobre a temática, são esclarecedoras considerações extraídas da publicação Idosos na Saúde Explomentar, uma urgência para a saúde da sociedade e sustentabilidade do setor, projeto Idoso Bem Cuidado, elaborado pela Agência Nacional de Saúde Explomentar, para gerar mudanças nessa realidade, a transição de cuidado é um modelo que propõe intervenções desenhadas para segurar coordenação e continuidade do cuidado do paciente que está vivenciando a transferência de tratamento e cuidado entre instituições ou diferentes níveis de uma mesma internação. A intenção é promover segurança e adequação para esse momento de mudança. Saí do hospital para ir, no caso dela, mandaram essa senhora para casa de forma indevida e, posso dizer, com tranquilidade, ilícita e abusiva. A intenção é promover segurança e adequação para esse momento de mudança. A transição de cuidado não é definida por um marco de começo e fim, mas por atividades que se iniciam no hospital e tem continuidade de cuidado após a alta na próxima instância assistencial. O cuidado de transição é parte de um modelo integrado de atenção à saúde. Coleman aponta para alguns elementos essenciais para segurar a qualidade do cuidado de transição. A comunicação entre os diferentes profissionais de saúde acerca da avaliação na alta hospitalar e do plano de cuidados, a preparação do paciente, da família e do cuidador para a transição de cuidado, a revisão e conciliação do uso das medicações, a definição de um plano de cuidados para a continuidade e capacitação do usuário para o autocuidado. Soma-se a esse aspecto a adoção da prática centrada no paciente individualizada. Vale ressaltar que há evidência de redução na reinternação e no tempo de permanência hospitalar uma vez estabelecido a intervenção de transição de cuidado no hospital. E aí eu indago, Eduardo Carlos Augusto, essa transição de cuidado aqui, doutorzinho, no caso contrato, ocorreu de forma nenhuma. Essa senhora está bem devagar, eu digo aqui no voto escrito. Mais uma vez, ela era cometida de diversas doenças graves, tinha sido internada a última vez por 43 dias, dado importantíssimo. Na perícia realizada aqui nesses autos, Eduardo Zé Ricardo, o próprio perito judicial disse que a internação teria sido normal, regular, mas com aplicação, termos dele, com a aplicação de Eduardo Emanuel, de home care, ou seja, a internação com esses cuidados, com a transição de cuidados existiu, existiu não de Eduardo Zé Ricardo. Ela saiu do hospital, diretamente passou a residência, 12 horas, é sintomático de Eduardo Emanuel. Foi desde o começo que me causou uma perplexidade, como é que eu saio do hospital com várias molestias de Eduardo Zé Ricardo e, lamentavelmente, venho a falecer 12 horas depois, é sugestivo de que algo de errado ocorreu. E aí, o idade, ela saiu, a própria perito disse que era recomendável de Eduardo Zé Ricardo que ela saísse do hospital, mas com home care. Consideram home care? Não, não consideram home care. detalhe, desde 2015 que ela pleiteou judicialmente um home care, bem antes dessa internação que ela tinha internado várias outras vezes, com decisão judicial favorável à implantação do home care e até hoje, até hoje, até a data do falecimento, negado, o home care de forma administrativa mesmo havendo uma decisão judicial ordenando. Ela saiu direto do hospital, foi debelada aquela pneumonia de Eduardo Zé Ricardo Emanuel, mas ela sofria de várias outras molestias e tinha que haver essa transição de cuidado e não ocorreu. Faleceu dentro de casa com todo esse contexto sem o menor cuidado e saiu direto da UTI nem pela enfermaria passou ou para a patência e aqui só para encerrar de Eduardo Zé Ricardo e colegas. Eu e eu digo Eduardo Zé Ricardo, essa senhora faleceu porque um raio a atingiu ou houve um acidente de trânsito onde ela faleceu dentro de um veículo? Não. Ela faleceu dentro de casa e o acertão de óbito diz o quê? Hipertensão intracraniana e hidrocefalia meningioma exatamente as moléstias que ela já sofria de Eduardo Zé Ricardo desde a primeira internação e da última com 43 dias. Isso sugere lamentavelmente que a morte se deu pela falta de atenção e o desleixo da desinternação dessa senhora por parte dos acionados apelados. E eu só para concluir depois vou só dizer o valor daquilo que eu estou fixando para cada uma das filhas eu digo pois bem em seguida a alta para casa horas depois a paciente lamentavelmente vai falecer em sua residência como eu já disse o óbito também já foi nesse cenário diante de um imediatismo sintomático de causa e consequência o detido e o exame dos elementos informativos do processo notadamente o teor da prova pericial permite inferir a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de responsabilidade solidária ao operador de plano de saúde e do hospital integrante de sua rede credenciada exclusiva delineada a situação possível de encaixe jurídico nas hipóteses de responsabilização civil correspondente à teoria dos res ipza loquitor do barulho do barulho do barulho do barulho do barulho do barulho que é isso o resultado fala por si o resultado fala por si uma desinternação onde 12 horas depois com a quantidade de comorbidades que essa senhora sofria sair direto do hospital para sua casa morrer 12 horas depois do barulho Emanuel o fato fala por si ou seja o falecimento dessa senhora decorreu inexoravelmente sem dúvida da falta de cuidado zelo e da ilicitude da desinternação dessa senhora e eu digo até eu faço aqui nem eliminar foi cumprida eu falo aqui sobre essa teoria com mais vagar né falo da da orientação do perito judicial do barulho caso onde diz olha desinterna mas coloca essa senhora no rumo que ela ela tem que ter cuidado ela tem que ter uma assistência especial não é só tirar essa senhora do hospital e colocar para ir para casa para falecer 12 horas depois o resultado o fato fala por si a gente já como houve alguma coisa que rompeu algum fato que rompeu o nexo causal essa senhora levou um balaço não um raio não ela sofreu um acidente não ela faleceu daquelas enfermidades que já afligiam anteriormente e o hospital e o plano tinham obrigação de de acordo com a ANST o cuidado especial então colegas para resumir eu vejo como tranquilo aqui o dano moral nesse contexto para as filhas dessa dessa senhora perderam a mãe né tudo bem eu até dosei digamos assim o valor da indenização do ador Zé Ricardo levando em conta a idade dessa senhora e as comorbidades que já afligiu eu levei em consideração isso então eu vejo tranquilo a dor inigualável né os requisitos da indenização por dano imaterial que eu não vou ficar aqui repetindo vossa silenciação craques aí no assunto não é e eu estou fixando de badou donato aqui atento a essas ponderações 70 mil reais para cada um cada uma das autoras 70 mil reais para cada uma das autoras com evidentemente os consecutários legais juros e correção monetária correção monetária a partir dessa data do arbitramento da coisa com a súmula 362 do STJ e o juros de 1% ao mês a partir da citação que é aqui nós temos uma relação contratual fixando os honorários em dando lógico provimento aqui o recurso e fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação esse é o voto desculpa donato se eu aqui me demorei mas eu gostaria sim de dar uma motivação que de forma escrita o voto está bem mais delineado e discriminado sem áudio desembargador aí não nada ligar o áudio desembargador pois não presidente eu vou aguardar a disponibilização do voto de vossa excelência e aí para poder me acostar a divergência viu e poder fundamentar com mais devagar né com mais calma é vossa excelência aderiu ao voto já eu já já aderi ao voto é você vai só lavrar exatamente aí eu quero fundamentar deixar bem fundamentado e eu vou seguir essa sua linha de raciocínio né eu vou usar um pouco o quase tudo da sua fundamentação né pois não senhor presidente nesse caso não há divergência né ah não não há mais a fundamentação de vossa excelência está bastante ajustadas a moldura fática nos autos né doutora Luzanira e além disso está também muito bem calibrado no que diz respeito a quantificação da verba indenizatória e seus consecutários e com a fundamentação de vossa excelência judiciosa e brilhante eu acompanho o voto de vossa excelência obrigado não pode usar todos todos de uma vez não não há mais divergência eu anuncio o resultado do julgamento o recurso de apelação foi conhecido e provido agora nos termos do voto eminente relator de Bador Raimundo Donato Silva Santos decisão concessual o julgamento está encerrado 17 e 39 sim eu chamo eu chamo a julgamento acho que esse é o último do Eduardo Donato é o último não então eu chamo a julgamento o agrave interno de Fortaleza agravante motoveu motos de veículos limitada agravada sobral motos de veículos limitada é o 56 relatório do Bador Raimundo Donato Silva Santos é SAG 063 75 6708 2022 806 00 50 1001 vou ler aqui a resenha do julgamento após anunciar o processo o evento relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso no caso do agravo interno em seguida do seu antigo senhor de Bador Francisco Mauro Felipe Brato pediu o visto dos autos para melhor exame da matéria após renovações da vista o processo foi retirado de pauta para republicação o processo é publicado para a sessão dia 6 de dezembro do ano em curso hoje de novo doutor Bador Donato nesse eu estou acompanhando vossa excelência todo respeito ao combativo eminente advogado que se encontra ali presente admiro vossa excelência pelo denudo a vontade de fazer valer o direito que vossa excelência entende que o cliente tem mas mas após idas e vindas maturei esse feito de o Bador Donato aqui no meu entendimento até o presente momento eu creio que a melhor medida foi a que ele tomou uma grave interna aproveitou a reclamação onde o de Bador Raimundo Donato disse na reclamação que havia essa reclamação sido fulminada de Bador José Ricardo monocraticamente pelo desembargador Heracto Vieira de Sousa Neto nosso querido de Sousa Neto nosso querido vice-presidente e ele fundamentou principalmente não exclusivamente a decisão monocrática dele que fulminou a reclamação pelo fato de a reclamante ser parte ilegítima nessa reclamação fundamental fundamental fundamentadamente foi isto e o desembargador nonato traça aqui uma boa argumentação e o de Bardo Herá para fulminar a reclamação reitero disse que a reclamante era parte ilegítima de Bardo nonato não concorda e se retrata de Bardo Emanuel daí vem o agrave interno requerendo pedindo solicitando a manutenção daquela primitiva decisão do desembargador Heracto pelo fato do Bardo Heracto e eu tenho um profundo respeito todos nós pelas decisões do desembargador Heracto mas assim eu não vou fechar a questão agora porque isso foi só uma tutela de urgência concedida nessa reclamação para evitar o Bardo nonato foi prudente evitar levantamento de valores e eu me convenço que nesse momento essa medida é a mais acertada e mais prudente mas voltando um pouquinho por que que o Bardo Heracto fulminou por ileritimidade Bardo Vidal o excelência foi chamado de Vidal hoje José Ricardo Vidal está correto o excelência foi chamado de Vidal o advogado Vidal que dá tribuna bom o o o o o reclamante ele não é parte ele não é parte ele não é parte do da decisão que diz que descumpre uma outra decisão do tribunal deu pra catar aí B ele te ganha aí ele te ganha supostamente há uma decisão do juízo que jurisdiciona A e B e que supostamente essa decisão estaria descumprindo uma outra decisão do tribunal de justiça aqui no caso da nossa primeira câmara a liberdade não o reclamante ele não é A nem é B é C portanto ele não tem legitimidade na reclamação e aí eu não vou fechar a questão mas estou bem adiantado Toulos Zandira pra dizer que talvez o esbarro do Heráclito nesse tocante com todo respeito a ele dois erramos né ele tudo indica que não está com a razão porque um terceiro interessado que está sofrendo os efeitos de uma decisão judicial de barra do Heráclito que está sofrendo em seu patrimônio jurídico ele também tem legitimidade a princípio vou usar a princípio para tentar uma reclamação o conceito de parte é até bom Badon Donato está em casa eu conheço a casa de Badon Donato ele está em casa já fui várias vezes aí várias vezes aí a casa de Badon Donato hoje presidente eu já fui eu já fui a aqui xadá passei por Limoeiro e já estou em casa olha aí parabéns Badon Donato o excelente está fazendo uma administração ZEPLAR lá no nosso TRE então esse conceito de parte lá do CPC quando trata da reclamação ele não é um conceito restrito não é não veja bem o que é que diz o STJ nos termos das violências dessa corte o STJ o terceiro interessado tem leitividade para o julgamento de reclamação perante o STJ na hipótese em que o resultado do julgamento por filho pela decisão impugnada vier a atingir interesse jurídico do qual é titular fecha aspas aí eu cito aqui o areste tem muitas o terceiro interessado tem leitividade para o julgamento de reclamação perante o STJ na hipótese que o resultado do julgamento por filho pela decisão impugnada vier a atingir interesse jurídico do qual é titular o reclamante ele está sofrendo os efeitos de uma decisão judicial porque foi dito a ele olha, deposite os valores dos alugueres que você deve reclamante não direto ao locador mas sim nos autos de uma execução proposta lá em Sobral, então ele está sofrendo os efeitos de uma decisão judicial e vamos um pouquinho mais do acerto da decisão de Bador Nonato neste momento neste momento Bador José Ricardo Vidal Patricínio Vidal e não é então eu me convenço nesse momento que mesmo não sendo parte pura o reclamante ele detém a legitimidade a princípio para interpor a reclamação então já vai ruindo muito a decisão monocrática muito do eminente e sábio colega do desembargador Herá com todo respeito a ele ele merece merece mesmo e aí e assim a princípio também há algum lastrozinho de indicativo nesse momento de que pode estar havendo um descumprimento a decisão aqui do tribunal na medida que o reclamante alega que além ele alega não estou dizendo que provou mas há um certo indicativo de que ele está depositando os alugueres a que deve lá nos autos de uma execução e não pagando direto ao locador e está sendo cobrado em outra ação judicial 39ª alugueres salvo engano em descumprimento a uma decisão do tribunal então no meu entendimento não se poderia fulminar liquidar acabar essa reclamação logo no nascedor processos processos como fez o desembargador Raimundo Nato Silva Santos e aí eu estou bem comum com esse entendimento de que como estamos lidando aqui não são quantias pequenas mas se trata de levantamento de dinheiro de numerário é prudente que se suspenda isso e a reclamação tramite e aí posteriormente vai verificar se de fato se ratifica a legitimidade e se existe ou não presentes os requisitos da reclamação então de forma bem resumida eu não não encontro aqui não encontro o embadonado fala sobre outro argumento do desembargador Heráclito a ausência de preclusão temporal que eu também a princípio concordo com o desembargador é donado também sobre a possibilidade de processamento da reclamação reclamação nós sabemos tem pressupostos diversos de um de um agravo de instrumento tranquilo isso totalmente diferente para assegurar a autoridade das decisões a competência do tribunal ou a autoridade das decisões de um órgão hierarquicamente superior e aqui assim a princípio eu vejo como presentes então colegas eu aqui estou acompanhando integralmente o voto do relator neste agravo interno do barulho do barulho José Ricardo um voto vossa excelência senhor presidente cumprimentando vossa excelência pela percussiência com que trouxe esse estudo desse caso eu também comungo do mesmo pensamento de vossa excelência para reconhecer a legitimidade do agravante voto com vossa excelência então anuncio o resultado do agravante não do reclamante perdão anuncio o resultado do julgamento perdi a grave interno conhecido entretanto desprovido decisão consensual o julgamento está encerrado tudo de bom prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez eu chamo a julgamento a uma grave interno cível né o manuel está em mesa debaixo do manuel 203 203 o excelência pediu o visto grave interno cível fortaleza agravantes francisco jazuz máximo zumbira maria máximo agravado costura fg aliás gf limitada 08 4 5 9 9 5 70 10 14 8 06 00 1 barra 50 mil é ou é sag 203 de mador caso agosto vamos correr relator síntese de julgamento iniciado julgamento pelo sistema provisório o relator apertou o voto pelo conhecimento desse provimento do recurso em segu em segu não em seguida o selecionador de Albuquerque pediu o visto dos autos para o melhor exame da matéria de adiado de julgamento o processo é aplicado para a exceção de hoje é presidente está no marbre está no marbre é o seguinte é o seguinte eu queria é senhores é eu mantenho o julgamento eu vou fazer aqui uma síntese do julgamento um acidente que ocorreu é mas no caso você não quer ouvir primeiro o voto não, não tudo bem a gente ouviu aqui no pé de ouvido mas tudo bem por favor melhor você pois não pois não 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 é só começando eu vou logo para o ponto axial eu vou logo para o ponto nodal o juiz ao decidir essa questão ele falou que as provas não seriam suficientes e outras palavras precisariam de uma de uma dilação probatória bem ampla certo só que as partes ele é o presidente do feito né e as partes haviam renunciado a a a a instrução processual a prova então primeiro é o presidente do feito depois ele fala que as provas não seriam suficientes eu entendo que é o caso de retornar para o para o primeiro grau e fazer e fazer a instrução não mas ele é o presidente do feito eu tenho aqui uma decisão do nosso embarrador patrocínio e uma decisão da embarradora lira nesse sentido ele não pode julgar antecipadamente mesmo quando as partes falam que há um desinteresse ele é que está conduzindo ele vai saber se precisa para o julgamento a instrução ou não e depois ele vem a falar que não há que não há prova suficiente então mesmo que não existisse essas duas poli o meu pensamento seria de qualquer forma nesse sentido então ponto ponto é esse daí que eu já me comuniquei com o nosso embarrador Carlos Augusto e mandei essas duas decisões a decisão de vossa excelência de embarrador embarrador José Ricardo de dar o patrocínio excelência de bem aqui total está aqui olha você necessita aqui 355 item 1 é o despacho de saneamento de organização do processo a cargo do juiz pronto isso pronto então a excelência está anuindo aqui concordando venda eu não faço parte da votação não mas porque estou citando a excelência obrigado muito honrado estou citando a excelência entendeu então eu estou presidindo o feito as partes eu tenho que ter que eu pôr em cima do feito até aquele ponto aí eles diziam aí eu vejo que sem a dilação probatória eu tenho que ver de logo isso que precisa da instrução eu calo julgo antecipadamente e depois eu vou dizer que as provas não são suficientes e vossa excelência fala exatamente aqui adulto magistrado de sentença se envolvou na sentença a regra do artigo 355 mas badão manuel não faço patrão julgador se autor e réu não querem prova não quero mas tem que ser julgado o processo aí que no sírio que as provas não eram suficientes eu vossa excelência foi badão todo faz fome né invaracível e eu sim mas eu não mas eu não mas não não dê-me julgado antecipadamente e dizer que as provas são suficientes mas se a parte não quer prova mas se a parte não quer prova não quero não quero desculpa eu estou afetando muito é já está muito mentido eles não querem mas você não tem como dar uma desculpa não tem como dar uma solução uma solução que o direito ali está exigindo o direito ali está exigindo não não aí não é disponível não esse julgado aqui se reporta o eu acho que dele eu faço menção a um enunciado do fórum permanente processualista civil segundo o qual esse enunciado é dispõe que o juiz não pode é julgar é com base na regra o código processo civil que atribui os anos da prova as partes ele próprio juiz não oportunizou essa prova né nesse caso que você está se reportando talvez eu não posso dizer com precisão mas envolve a situação em que o juiz anuncia o julgamento antecipado da Ligue dizendo que não há provas a produzir e em seguida julga contra a parte porque a parte não produziu a prova é uma aqui é a mesma coisa é uma situação me parece que aqui é mais ainda eu não quero aqui é diferente é isso que eu é isso que eu estou me reportando posso falar agora? deixa eu ver eu estou coçando a língua para poder falar e que a prova da obtenida ser carregada seria o suficiente para amparar o julgamento o cheque do amparável estou vendo a necessidade de promoção de outras provas sem dúvida o fato do seu julgamento era o momento para delimitar as questões de fato das quais eu teria atividade aprovatória estou ficando os meus de provas admitidos os outros três cinco sete não 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 pode não delimitando-se a controvésia e determinando-se quais fatos contra os justos serão relevantes e sobre os quais recairá a atividade aprovatória das partes explicando a proteção de provas incluído de ofício o vossa excelência faz de ofício aqui sob este prisma no contexto dos altos estou convencido que não poderia ter sido dispensada a produção de provas nem julgado o feito no estado em que se encontrava pois fazia necessária a direção aprovatória sobre o contexto fático da demanda a fim de esclarecer a orientação dos descontos inculminados pela altura o valor de cada uma das contras isso isso é isso é isso aqui se traz informações não se pode julgar o feito de forma antecipada aqui é um acidente de trânsito aqui ó aqui é um acidente de trânsito disse que o senhor aqui chamado Antônio vinha de moto e bateu no cone e acabou por conta disso falecendo certo a construtora a construtora teve interesse inclusive que se fosse ouvido duas testemunhas mas a outra parte não tinha interesse e acabou não havendo a instrução então não se sabe ao certo até então não se foi de frente de perícia onde é que estaria esse cone isso foi na calada da noite parece que duas horas da manhã por aí certo então eu entendo que o juiz como presidente o feito ele não pode julgar antecipadamente em nenhuma situação mesmo que as partes digam que não queiram mas se não é se não se sem a adilação probatória não seria possível julgar o processo como devia né de modo e a tempo ou de a tempo e a modo ele ele deverá ele deverá no mínimo orientar as partes nesse sentido ele deve fazer a direção probatória porque há há uma contradição muito forte julga antecipadamente quando diz que depois não há fraude o suficiente a decisão aqui da embarradora Lira é de nessa mesma atuada a assistência tomou o risco alisante no apontamento não acionamento de airbag defeito no veículo falta de nitidez das fotografias juntadas à exordial ausência de audiência de justiça e julgamento impostos de averiguação da verdade real dos fatos você tem que procurar seguir o princípio da verdade real vem aqui audiência de instituição busca da verdade real dos fatos aos 370 anulação de ofício da sentença recurso de apelação prejudicado na sentença o macho está da cor entendeu pela comprovação da ocorrência do assinamento feminista bem quanto pela ausência de acionamento dos airbags severando ser perceptivo ainda que os airbags não foram acionados no entanto ao examinar o conjunto probatório nos autos este juiz adquim verificou que as fotografias juntadas à petição inicial carecem nítida de escapar de demonstrar se tiver envolvido nas fotos seria o do autor pois não resta possível averiguar a placa dos mesmos ausência de idade inclusive vem a conclusão que chegou ao magistrado no sentido que esse perceptivo não acionamento enfim ela fala que não existiu não existia a frau o suficiente é como voto pronto pronto senhor presidente eu posso por favor pois não claro senhor presidente eminentes pares agradeço muito ao poder superior o tempo que eu passei na fazenda pública fazenda pública o direito público nós temos direitos digamos assim indisponíveis na acepção jurídica e legal tratando-se de relações privadas nós temos direitos logicamente disponíveis é o contrário na fazenda pública o juiz quase que pode tudo mas no direito privado o juiz ele é mais limitado feita essas considerações o que é vamos ao fato em si ocorreu um acidente de moto ali pro lado do passaré o falecido ia de moto abalrou num cone a ação dos pais salvingando marido e mulher né pais do falecido homem e mulher aqui ajuizaram a ação sem nenhuma prova a prova que tem o que é são as fotos fotos e noticiário de jornal e um bo tão somente isso a construtora fez a conta contestou o pedido o feito e houve a réplica posteriormente o juiz saneou o processo indagando se as partes tinham alguma prova a produzir a construtora logicamente viu né os seus advogados viram que a ação a ação seria fadada ao fracasso iria iria fracassar por quê? porque não tem prova não tem perícia em acidente de trânsito nós sabemos aqui que somos magistrados procurados nós sabemos que tem a perícia geralmente a PFO se comparece ao local nesse caso não o juiz a construtora manteve-se silente e as partes autor e autor autores o casal eles peticionaram concordando com com as provas até então produzidas quer dizer que o juiz saneou o processo o juiz saneou o processo não se não se trata tanto que quando é vida os acordos que vossa excelência enviou para mim eles não se adequam à situação a exemplo vejamos aqui o do desmarrador José Ricardo vi dar o patrocínio olha pelo que se observa adota isso um acordo que vossa excelência me mandou adota magistrada sentenciante envolcou na sentença a regra do artigo 3551 é aquela que permite julgar antecipadamente nós na agenda pública fazíamos muito isso e muitas vezes a câmara de direito público ela ela caçava a sentença a fim de que outra fosse proferida porque na agenda pública ocorre muito isso a matéria de direito então a gente sentencia logo ao contrário do direito privado ó no sentido de que a prova documental carreada aos autos seria suficiente para não parar o julgamento isso ela ela despachou entendeu colocou na sentença colocou na sentença e ela 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 atropelou ela não oportunizou a que as partes formulassem quesitos enfim requeressem a produção de prova é uma situação totalmente diferente a situação subjame agora aqui do processo 203 entendeu então aqui aqui é claro aqui é claro que a aqui é claro que a que a essa sentença com certeza ela deveria deve como foi de ofício ser anulada porque ela não a juíza não oportunizou as partes ela não saneou o processo o processo inicial contestação réplica e saneamento essa é a fase processual é como se dizia uma marcha para a frente e ela não fez isso entendeu nesse caso que vossa excelência citou aqui nesse caso o qual eu sou o relator o juiz cumpriu contestação inicial contestação réplica e saneamento do processo e as partes por sinal vieram aos autos os autores a construtora ficou silente ora por quê porque a ação foi proposta sem provas na realidade e tinha uma prova era a prova do falecido a prova da moto uma foto aí o juiz eu na minha ótica aí trata-se de direitos disponíveis o juiz não pode obrigar olha você vai ter que fazer isso aqui eu quero isso daqui orientar não maneira alguma no direito privado nós temos uma limitação nós temos as balizas no direito público eu poderia no direito público com o juiz da fazenda pública eu poderia abrir mais o leque mandar mandar as partes por quê? porque são direitos disponíveis eu poderia ver bem não faria tudo logicamente com a liberdade menor claro mas no direito privado nós somos mais limitados entendeu? de forma que eu mantenho integralmente o voto e peço os excelentes focados que haja divergência para o juiz para o colegiado se manifestar seria interessante é um tema bacana é um tema realmente que é palpitante confirma o voto no direito nada é absoluto nós digamos um processo aqui tem a questão da citação e nós entendemos que nesse caso não seria não era caso de nulidade nessa hipótese aí o que não pode é o juiz aceitar e depois diz que está julgando desfavorável porque não existe praus suficientes ah é direito disponível ah tudo bem sabe que no direito privado é diferente do direito público isso aí é é uma coisa que se aprende facilmente logo até na faculdade não sei porque que o professor está rindo um pouquinho não então então não é obrigar não é obrigar as partes mas existe alto nível ele pode olhar o processo e ver e ver se tem ou ouvir as próprias partes então vossa excelência acha que o juiz teria que fazer a prova ele não ele não pode não existe testemunha do juízo a testemunha não é só aquela aquela que seria indicada a presencial ou por ouvir falar tem a testemunha do juízo ele tem que analisar ele tem que ver uma forma ou então ele manda ele manda se se tiver numa fase que ele que mande emendar a inicial se tiver nessa fase que posso me dar a inicial o que ele não pode eu creio que em fotos nenhuma seja disponível disponível o que for é ele julgar improcedente uma ação e dizer que está julgando porque não há prova suficiente então ele mesmo julgou antecipadamente a lide não é nada absoluto vossa excelência está dentro está dentro de um pensamento disponível e disponível não há nada disso tem que avançar tem que modernizar tem que ir atrás da verdade real aplicação do princípio da verdade real então se houve o advogado muitas vezes a parte que fica prejudicada o advogado pede quando sabe que não existe nem prova é aquela estranheza nós somos magistrados existe aí apenas um 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 somos nós que comandamos e que dirigimos o processo nós somos o reitor do 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 processo então então ele encontra um outro argumento e proceda a ação mas não dizer olha não há prova suficiente julgar antecipadamente isso é o meu pensamento peço venhas certo tudo bem acabamos de julgar um processo saindo exatamente dessa questão do do apego demais ao formalismo isso está se acabando e se usa muito um princípio que existe existe há muito muitos anos que vem do direito penal como eu falei aqui que é o o padrão de sanz grefe agora se de qualquer forma as partes não apresentam mesmo depois de lembrado eu acho que cabe ao juiz lembrar realmente vocês não querem não seria necessário que hoje eu até poderia dizer eu entendo que há uma necessidade de ouvir então você disse não só um minuto eu conclui tudo bem então então se as partes chegam a um ponto não na verdade não queremos mesmo em tudo agora ele vai julgar mas não vai usar eu vou usar esse argumento de prova ausência de provas insuficientes porque ele está julgando antecipadamente é um antigo artigo 1330 do código anterior ele está julgando antecipadamente ele não pode julgar antecipadamente e dizer que depois e dizer na sua sentença que não há prova suficiente isso é o meu pensamento e isso eu deixo de lado essa questão de direito disponível disponível não é dentro disso não é dentro disso já acabamos de falar e conversamos aqui demoradamente inclusive você até adiantou e já comulgou com o pensamento do Vistor aquele processo anterior né então e qual foi? qual foi? do Oscapião? do Oscapião dos Capião não há nada absoluto não claro e nesse caso eu entendo trabalhei no interior os advogados viam que eu gostava mas era do direito processual civil do direito civil até bem menos até criminal muito embora de julgar o que era preciso estive em vara em vara de direito de direito de direito é é em vara em vara de direito privado né vara civil né que envolve o direito privado né e a minha compreensão minha compreensão você tem que dar uma resposta uma resposta para o juridicionado de uma forma acertada com a prumo entendeu tá lá o juridicionado e muitas vezes o advogado pode prejudicar o seu constituinte por conta falta de zelo de prudência né de cuidados necessários então o meu pensamento é esse respeito o pensamento dos senhores esse foi o caso eu fico vencido eu não tenho nenhuma dificuldade com isso e não preocupação com isso aí é posso falar senhor presidente posso falar senhor presidente depois você por favor então nesse caso então nesse caso vossa excelência olha esse processo o que foi que ele seguiu ele teve inicial contestação réplica e saneamento no saneamento os autores silenciaram por sinal peticionaram ele nem silenciou nada ele não saneou nada excelência ele despachou o processo inscricionaram os autores que não se ir aí então veja bem no caso no entendimento de vossa excelência vossa excelência defende que aí o juiz tinha que chamar os autores e dizer olha vocês tem que produzir a prova seria isso? pelo menos o juiz sabendo que o que estava lá nos autos que vossa excelência disse só tem um boletim por certo deve tratar-se uma pessoa muito pobre de 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 é é é de de parcas condições financeiras e econômicas parece que deve não estou não estou fazendo uma afirmação mas ele deve chegar até sabendo sabendo que a pessoa ela é vulnerável né ele chegar e olha tem esse quadro aqui está na hora lá na audiência lá quando ele tenta uma conciliação eu não vejo como definir essa esse quadro aqui essa situação qual a solução se não houver uma instrução se eles insistirem mas está registrado o que o juiz falou lá quer dizer agora ele não é o meu pensamento não tudo não eu creio que seja mais modernizado vamos prosseguir atrás desse princípio o princípio que traz a verdade real então eu eu louvo eu louvo não não é porque na verdade tem muita coisa eu louvo a preocupação de vossa excelência com o social mas no momento desse eu tenho que que ser vossa excelência conhece e desproveu o recurso de apelação não é isso? o voto de anular a sentença para a produção de prova não é? o voto Raimundo julgamento suspenso julgamento suspenso vista do advogador Nonato é doutora Lia só eu estou com 80 88 vamos trazer bolo tudo o peru não foi com raiva de mim não avistou faz parte do debate não avistou de badou Raimundo Nonato é porque a minha avó é de locutor de kermesse aí a pessoa às vezes acha que eu estou estou eu 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 jamais não avistou ele também avistou Nonato ele também avistou pediu vista na época eu jamais eu jamais eu jamais estaria insatisfeito porque nós estamos nós estamos no debate tranquilíssimo é que é bom demais é que a gente discute tranquilo como dizia agora eu me liga é dialoga alto nível eu peço eu peço até mesmo desculpa eu estava falando um pouco alto não é só a questão do debate e tudo vamos frente respeito perfeitamente o pensamento do excelência inclusive até parabenizo só que o meu pensamento vai para outra vertente chama julgamento foi onde badou apelação Cid Maracanã ou apelante Maria Luísa Carlos da Silva apelados IESTEC Instituto de Instituto Superior Teológico Cristão e outros é o 144 relatório de badou José Ricardo é Ságio 0017 729 10 2018 80601 17 quem solicitou a instituição oral foi apelante 144 através do doutor João Bosco que já se encontra aqui presente desde as 14 horas né é todos serão julgados todos serão julgados todos serão Boa noite, né, Excelência, seu presidente? Doutor, só um momentinho, por favor. Doutor João, despeça a letra do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Então, o Excelência toca a palavra, até 15 minutos. Obrigado, seu presidente, gostaria de cumprimentar a vossa excelência, aos nobres desembargadores, nós estamos aqui nessa sessão prolongada, cumprimentar aqui também os servidores que estão aqui também trabalhando, os advogados também que estão aqui presentes, também gostaria de me cumprimentar em especial, Excelência, o presidente, a doutora Irinalda, advogada, minha mãe que também está presente, está acompanhando aqui essa sessão. completando 35 anos de advocacia e está me passando bastante para eu seguir a carreira. Bem, Excelência, estou aqui na qualidade de patrono da apelante, a senhora Maria Luísa Carlos da Silva, trata-se de um pedido do recurso e reforma da sentença que julgou em procedente o pedido de identização por não as morais em face do apelado. tem a ISTEC, que também é chamada de faculdade de maciça e batorité, e a questão aqui é relacionada a relação de consumo. A doutora sentença, de primeiro grau, ela não considerou ser uma relação de consumo. veja que a autora cursou durante quatro anos a faculdade de maciça de batorité, dia e noite, sem que ao final pudesse se graduar. entre as partes foi estabelecido um contrato de prestação de serviço e que seria ao final recebido um diploma. Esse diploma, Excelência, não existiu. Ela recebeu um pedaço de papel sem qualquer valor jurídico, visto que quem iria emitir referido o diploma era outra faculdade, a faculdade Vale do Jogaribe, situada em Aracatim. Veja a seguinte situação, ela cursou presencialmente a faculdade maciça de batorité e receberia o diploma da faculdade Vale do Jogaribe, em Aracatim. Quando os alunos da graduação de serviço social perceberam que estariam sendo enganados, procuraram a diretoria, a reitoria da faculdade, e o mesmo passou a transportar os alunos para a faculdade Vale do Jogaribe para fazerem algumas aulas presencialmente. Mas isso já estaria com o serviço comprometido e todo mundo saberia aqueles alunos que não iriam ser graduados na sua colação de grau. Nesse quesito, o nobre julgador e seu presidente foi concedido, foi ingressado com uma ação contra a FVJ, que é a Faculdade Vale do Jogaribe, foi estabelecido um acordo entre eles para ressarcir a autora, porém, sem a presença do Instituto e da Faculdade Maciça de Batorité, que é o senhor Edilson. Com isso, pelos transtornos ocasionados pela Faculdade Maciça de Batorité, vendeu o serviço falhos, que não foi concluído, estabelecido no contrato, não foi dito para eles que eles seriam da Faculdade Vale do Jogaribe, e com isso ocorreu essa quebra de contrato, essa falha na prestação de serviço, que resta configurada a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, como dita o CDC. Há também aqui, excelência, na respeitável sentença, uma questão que é bastante peculiar também, que por falta de aplicação do CDC na fundamentação, que é bem claro, essa prestação de serviço é incontroversa essa relação de consumo, ela deixou de aplicar os fundamentos da sentença do CDC. Com isso, é plenamente aplicável chamar a questão de ordem do artigo 489, inciso, parafimero, inciso 4 do CDC, para que seja aplicada a sentença seja anulada e retornando aos autos ao processo de origem. Isso aí é a questão de ordem que eu levanto aqui para vossas excelências. Não está na apelação esse pedido, mas aqui, por ser questão de ofício, estou alegando essa questão da anunilidade, visto que a respeitável sentença não considerou as provas produzidas pela outra parte, que não tem nenhum contrato, o curso de serviço social que a autora cursou não estava autorizado pela faculdade com os documentos que estão relacionados aos autos. não estão, ela não juntou esse tipo de contrato, a autorização do MEC, ela estava autorizada a fazer administração e pedagogia e não serviço social e vendeu serviço para a autora, vendeu para outros alunos, enganou outros alunos, recebeu dinheiro dos outros alunos e elas perderam o tempo de quatro anos, oito semestres para o centro de serviço social. Posto isso, excelência. eu gostaria aqui para finalizar com essa atenção de vossas excelências, nobres julgadores, que a respeitável sentença ela seja reformada nesse sentido para condenar a faculdade de Marcísio Baturité, os apelados ao pagamento e identização por danos morais por fazer enganação ou prestação de serviço que não ocorreu. eles não entregaram o serviço houve uma falha direta à responsabilidade objetiva de falha de prestação de serviço. Além disso, caso não seja deferida o provimento da analização se assim entender deus morais, gostaria também que vossa excelência analisasse a questão de ordem com relação à não aplicação do CDC do artigo 489 para o primeiro ciso 4 do CPC pela falta de não aplicação na fundamentação da sentença do CDC. Eu quero o provimento do recurso, excelência. Obrigado. De nada, doutor João Bosco. Vou passar a palavra ao meditê-relator. Muito obrigado, seu presidente. Em primeiro lugar, o cumprimento do doutor João Bosco da Silva Juni pela sustentação oral que desenvolveu da tribuna e como também a doutora Rinalda pelos 35 anos de exercício da valorosa profissão de advogada. Mas, seu presidente, eu vou direto ao ponto. Já estamos em um estágio bastante avançado da sessão de hoje e todos nós bastante cansados e eu vou ser bastante objetivo nesse meu julgamento com relação à questão de ordem pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No meu voto, eu já reconheço a aplicação do CDC no caso Vertente, mas o mote do julgamento passa por outro caminho, que é a aplicação do artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro, porque aqui há uma transação entre as partes. E essa transação foi realizada perante a 17ª Vara Cível de Fortaleza, oportunidade na qual a parte orapelante juntou uma minuta de acordo celebrada com a Faculdade Vale do Jaguarim, em que convenciona o recebimento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 46.860,00 em oito parcelas, com data do encerramento previsto para esses pagamentos em maio de 2018. E, além disso, nessa transação firmada perante o juízo da 17ª Vara Cível de Fortaleza, consta uma cláusula de número 9 desse acordo, em que a parte autora, orapelante, se obrigou a não ajuizar ações que derivem dos mesmos fatos aqui discutidos. e esse pacto atrai a incidência do artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro. E até outro que ficou acertado naquela transação, e em consonância com os efeitos da transação firmada no contexto da responsabilidade solidária, há de ser mantido o pronunciamento judicial em face da comprovada existência de fato que extingue o direito postulado na inicial à luz da interpretação conjunta do artigo 7º caput e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 844, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro, a que eu já várias vezes me reportei. E esse entendimento é tranquilo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eu peço venha para ler uma pequena um pequeno trecho de um julgado da relatoria do ministro Raul Araújo de recente de 14 de dezembro de 2022, está fazendo um ano em que ele assevera que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais co-devedores quando o credor der quitação por toda a dívida e não de forma parcial. E no caso, além da quitação total, houve um acordo de não reprodução dessa questão para demandar sobre o mesmo objeto em relação ao mesmo fato. e há também julgados aqui que eu trago em meu voto da relatoria do desembargador Bezerra Cavalcante nessa mesma linha de pensamento. E com essas considerações, senhor presidente, eu conheço do recurso de apelação para no mérito negar de provimento. É o voto. Obrigado, José Ricardo. Com o voto do Bador Carlos. Excelência, acompanho integralmente o extenso voto em nove laudas. Sem nenhuma observação a ser feita, acompanho a sua excelência e o relator. É como voto. Obrigado, Bador Carlos. Bador Emanuel, como voto a sua excelência? Pois não, senhor presidente, parabeniza aqui o seu fiscal e a sua explicação oral. Aqui, na verdade, o reclamo do advogado já está aqui protegido porque o do relator ele está entendendo que existe aqui uma relação de consumo. mas a gente está falando que houve aqui uma transação que é um dos modos de instituição da obrigação e por fim firmada com os corresponsáveis e por fim está conhecendo e no mérito desprovendo e eu acompanho o seu excelência relator. Pois não, obrigado, Bador. Emanuel, eu estou anuncio o resultado do julgamento a apelação civil conhecida, entretanto, não provida estima do voto do relator decisão consensual. Obrigado a todos, obrigado, boa noite. Boa noite, doutor João, parabéns também, doutora Arnalda, pelos 35 anos de advocacia. Parabéns. Uma vida mesmo. É mesmo. Mas é uma função, três advogados na minha casa, não deve ser que o pai. Então, as casinhas lindas é boas. Pois não. Obrigada, boa noite. Boa noite, doutor. Troletícia está, né, presente, tá ali, Troletícia. Está chegando, doutor, está chegando. Apelação Cid Maracanau, apelantes Novo 1, Maracanau, Empreendimento, SPL Limitada e Tetra, Corporação Limitada. Apelado, Jean Kennedy, Fernandes Dias, relatriz de Bardo José Ricardo, 179, S.A.G. 0204, 018, 12, 2002, 8, 06, 0117. Troletícia fala em nome da, das apelantes. Sal USP, diretora, relatório, hein, Trolet? Sim, excelência. Então, eu vou ter a palavra à senhora. Excelentíssimo, senhor presidente, iminente relator, iminentes desembargadores, colegas advogados que se fazem presentes, meus sinceros cumprimentos. Bom, trata-se de uma apelação que visa a reforma da sentença de primeiro grau que condenou a apelante, ora meu cliente, a condenação de devolução dos valores pagos, podendo reter 25% e a rescisão do contrato. O contrato hora em questão foi rescindido por inadimplemento da parte autora apelada. Esta, por sua vez, não cumpriu com sua obrigação do contrato pactuado. Nos moldes do instrumento particular de compra e venda, houve o desfazimento, mais precisamente na cláusula G do contrato, esse traz de forma clara e objetiva as retenções que são realizadas em detrimento da rescisão contratual por inadimplemento. Dentre essas deduções está 10% do valor do contrato atualizado, 2% de TBI, notificação extrajudicial que acontece quando a empresa Novo Intetra cobre o cliente que está em mora e comissão de corretagem que é de 6,9% do valor da venda. Todas as deduções que aconteceram no presente no presente contrato, na presente rescisão, ela está nos ditames da lei brasileira, mais precisamente na lei do loteamento, número 13.786, de 27 de dezembro de 2018, o artigo 67A. Ele fala que a multa compensatória, ela tem que ter o limite de 25% e ter outras deduções cumulativamente. Então, as deduções que foram realizadas, ela está dentro do que foi pactuado entre as partes e da lei brasileira, precisamente a lei do loteamento. Outro ponto a ser discutido é o princípio do pacto da Susservanda, que está embasado ali pela vontade das partes, autonomia de vontade, sendo inadmissível um terceiro interferir nesse contrato, salvo se tiver cláusulas que comprovem que tenha requisitos mínimos de onerosidade excessiva, o que não acontece no presente contrato, instrumento particular de compra e venda. Outro ponto que eu gostaria de trazer é que na fundamentação do juiz a qual esse utilizou-se de um entendimento de um julgado que não se adequa no presente caso. Bom, ele traz que recurso especial, vou ler aqui só uma parte do julgado. Recurso especial, ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, contrato anterior à lei 13.786, incorporação imobiliária, desistência motivada, retenção de 25% por parte da vendedora. Trata-se no presente caso de loteamento e não de uma incorporação imobiliária. Desse modo, não tem como utilizar esse julgado para poder fundamentar essa decisão que o cliente só poderia reter 25%. A lei que embasa os nossos contratos ou caso em questão é a lei de loteamento e lá especifica no artigo 67A que pode sim realizar o desconto da multa contratual, até 25% da comissão de corretagem, dentre outras tarifas que existem. Disto isto, o presente sustentação com o fim de requerer que esta douta Câmara reforme a decisão a qual julgando totalmente improcedente os pedidos autorais. Obrigada. Por nada, doutora Letícia, parabéns, não faço parte da turma de julgadores, parabéns pela sustentação oral, viu? Vossa Excelência se cortou e falou muito bem. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao emite-lator de barro do patrocínio. Muito obrigado, seu presidente. Também cumprimento a doutora Letícia pela sustentação oral objetiva e aguerrida, mas de antemão eu não comungo com o mesmo pensamento de Vossa Excelência, porque essa matéria aqui já é de todos nós conhecidos e nós sabemos que mesmo em caso de rescisão pela culpa do promitente comprador, o máximo da retenção que é possível para o promitente vendedor é da ordem de 25%. Não há possibilidade de se acrescentar outras despesas ou outros valores, porque senão nós estaríamos avançando e extrapolando esse limite de 25%. De maneira que com essas considerações e aplicação da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, eu conheço do recurso para desprovê-lo. E aqui, senhor presidente, eu faço uma correção com relação à distribuição dos ônus da sucumbência, porque o magistrado de primeiro grau fixou a sucumbência para o próprio autor. Viu, desembargador presidente? Desembargador Manel, o juiz singular, ele fixou a sucumbência com base no princípio da causalidade para o autor da ação, invocando o princípio da causalidade, porque teria sido o autor quem deu causa à rescisão do contrato e publicou o princípio da causalidade e condenou o autor nos ônus da sucumbência. Eu estou fazendo essa retificação de ofício, porque se trata de matéria e ordem pública, para reconhecer que no caso aqui os ônus é da sucumbência. O critério deve ser o da sucumbência. E, com base nesse raciocínio, eu aplico os honorários advocatistas em 10% sobre o valor da condenação, em desfavor da reorapelante. É o voto, senhor presidente. Vador Carlos? Pois não, senhor presidente. Falei de novo porque tu me pôs de hora de ligar. Tudo bem. Parece que o Duda indica que, pela decisão do juiz, houve uma punição do autor por procurar o judiciário. Ainda bem que nós somos instâncias revisoras e sempre fazemos as devidas revisões e correções, os rumos. Ele deu causa a decisão, mas, afinal de contas, a apelante não pagou administrativamente. A apelante foi sucumbente, né? É, sucumbente, né? E ao judiciário. É. Acompanho, excelência, integralmente. Bem lançado o voto de sua excelência. Inclusive nos fixações dos honorários? Tudo. Integralmente. Acompanho integralmente o voto aqui do meu vizinho de bancada. Falei com aquele programa de televisão. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza absoluta? Absoluta. Aqui eu estou aprendendo com ele desde que cheguei. Com todos, aliás. Inclusive com vossa excelência também. Com vossa excelência. Parabenizo a doutora advogada. Minha nova. Eu saio-se muito bem. Parabéns. Parabéns mesmo. Mas, por outro lado, a matéria é bem já... É, a redução já está no máximo, né? Ele não pode passar de 25%. É. E providencial essa aplicação de ofício. Correção de ofício. Correção de ofício. A aplicação dos honorários de ofício, que eu quis dizer. Dá na mesma coisa. É. Então, aí eu digo... Eu tenho certeza, viu, senhor presidente? Absoluta, né? Absoluta. Eu e o desembargador Carlos Augusto. Então, acompanhamos, sua excelência, seu relator. Certo. Então, o recurso de apelação foi conhecido e não provido. Entretanto, sentença reformada de ofício, exclusivamente do que pertine aos ônus da sucumbência. Obrigada, excelências. Boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite. É para poder a gente despertar, né? Porque, gente, já estamos cansados, né? Eu chamo a julgamento agora... O Algarve Instrumento de Fortaleza. Ali, eu vou chamar os dois. Porque... Aqui, colegas, o setor... São ambos da minha... Melhor motorista do Brasil? Ajude aí. São dois agravos de instrumento? Pois é. Ajuda aí, ô Malafaia. Rapaz, cê... Eu chamo a julgamento ao Algarve Instrumento de Fortaleza. 76, é de minha relatoria. 063-17-17-36-2023-80-6-0000. Gravante MT de P e S. Agravado F-A-B-I-S. É de minha relatoria. Aqui, quem... E o citacional foi o agravado. Da velha doutora Roberta Duarte Vazquez. E vou chamar também a julgamento do agrave instrumento. São dois agravos que atacam a mesma decisão. Isso. Um do alimentante e o outro das alimentandas. Então, agrave instrumento de fortaleza. O seguinte, que é o 77. Essa é 063-21-75-53-2023-80-6-0000. Agora, é agravante o F-A-B-I-S, que lá é agravado. E agravados... Agravado MT de P e S. Lógico, também de minha relatoria. E aqui também a doutora Roberta Duarte Vazquez. OAB-Ceará 14.140. Confere, doutora. Sim. Por ali, eu não errou um hoje, Badamonel. Vou ter que aumentar a nota dela. Não, não, não. Vamos ver aqui depois. Doutora Roberta, vossa excelência dispensa a leitura. Sim, excelência. Então, eu considero a palavra senhora por até 15 minutos. Excelentíssimos. É o filho de vossa excelência, né? Sim, primeira vez que está no fórum. Primeiro semestre do curso de direito. Pois não. Está aprendendo. Matheus. Está aprendendo aí com vossas excelências. É. Já está no teste. Está certo. Excelentíssimo senhor desembargador relator, Francisco Mauro Ferreira Liberato. Desembargador José Ricardo Patrocínio. Carlos Augusto Gomes Correia. Desembargador Emanuel. Raimundo Nonato. Procurador de Justiça aqui presente. Serviço Ares. Matheus aqui presente, como estagiário. Boa noite a todos. Boa noite. Eu serei muito breve, até pelo adiantado da hora. Serei bem objetiva. Como o desembargador Mauro bem objetivou. Trata-se basicamente de uma discussão acerca da aplicação de um percentual dos alimentos dos menores. São dois menores. Onde o hora agravante, que eu represento, ele pugna pela minoração no percentual de 20%. E os menores, os infantes, pugna pela aplicação, que é o que está atualmente, dos 35% dos subsídios. Então, inicialmente, antes de adentrar no mérito das despesas dos infantes, eu gostaria aqui de pontuar que a obrigação alimentar, ela recai sobre ambos os genitores. Nós sabemos disso. E nós estamos aqui num caso que existe, de um lado, um juiz do trabalho e, por outro, uma genitora que está amplamente inserida no mercado de trabalho. Está há 20 anos exercendo sua atividade laboral como engenheira civil. É uma profissional atuante no mercado de engenharia que possui condições de contribuir também nas despesas dos filhos. Então, atualmente, o encargo alimentar, ele está recaindo, basicamente, sobre o genitor. Então, eu gostaria de fazer, inicialmente, essa ponderação que ambos os genitores possuem essa capacidade contributiva e a genitora está, sim, no mercado de trabalho. Outro ponto, antes de adentrar no mérito das despesas dos menores, é que o hora agravante, ele possui um empréstimo, um empréstimo grande. Foi feito na constância do matrimônio que compromete quase 20% dos seus vencimentos, dos seus subsídios líquidos. É um empréstimo de quase R$ 6 mil que foi feito na constância do matrimônio para quitar o financiamento do imóvel, que era o então domicílio da família. E também dos financiamentos, esse empréstimo ainda recai sobre sua folha de pagamento. Então, eu queria chamar a atenção que também, fora isso, esse empréstimo, o hora agravante, ele ainda possui gastos com a moradia. Ele exerce o cargo de juiz em Juazeiro do Norte e lá tem despesas com moradia, condomínio, aluguel, que perfazem aproximadamente o valor de R$ 5 mil, juntando aí com o deslocamento semanal que faz para Fortaleza, para convivência com os filhos. Então, ele também, com a separação, possui as suas despesas pessoais que não podem ser desconsideradas. Analisando a planilha que foi apresentada pela genitora dos menores, que deu um montante aproximado de quase R$ 18 mil, existem despesas que foram superfaturadas e também atividades que os menores não fazem. Eu posso pontuar algumas aqui, brevemente, como terapia, eles não fazem terapia e foi colocado um valor de quase R$ 1.500 na tabela. As atividades extracurriculares, os menores foram retirados dessas atividades. As despesas de moradia que foram colocadas como três moradores, na realidade, são quatro, porque a avó materna reside com os menores. Então, são várias despesas que, se a gente for realmente readequar, o valor da tabela cai drasticamente. E, nas contrarrazões, na genitora dos infantes, basicamente, ela juntou fotos de eventos sociais, de restaurantes, onde muitos desses eventos eram eventos corporativos, seminários, enfim, ao contrário da genitora do infante, que, inclusive, hoje está em Miami com os dois filhos em viagem. Então, demonstrando aí, por si só, a grande capacidade contributiva. Então, minha fala é no sentido de se readequar essa pensão, já considerando que a genitora também possui condições de contribuir com as despesas dos infantes, e é por isso que o horagravante pede a minoração para o percentual de 20% dos seus subsídios, e, logicamente, excluindo as verbas indenizatórias e as verbas e os descontos legais. Brevemente, seria isso. E boa noite a todos e obrigada. Obrigado também, doutora Roberta. Cumprimento a vossa excelência mais uma vez pela... suscita, mas judiciosa, suscitação oral direto ao ponto. Doutora Roberta, eu vou fazer o julgamento conjunto aqui, como eu já disse. Há dois agravos atacando a mesma decisão. De forma bem resumida, também, o voto escritão ficou curto, em 10 laudas. E, lógico, está bem, creio eu, calibrado e minucioso, trazendo as despesas, então, alegadas e efetivamente comprovadas, até o presente momento. Então, grave instrumento, sumar a cognição, ação lá, tramitando. Mas o juiz fixou os alimentos em 30% dos subsídios do magistrado, que é o alimentante. Excluídas as verbas e descontos obrigatórios, imposto de renda e previdência. Eu, aqui, apreciando o agravo das alimentandas, majorei para 35%. Achei naquele momento. Mas, aqui, após só pesar, rever, examinar, mais uma vez a provas, razões e contra-razões, eu retornei aqui a minha proposta de voto, doutora Roberta, é no sentido de confirmar a decisão do magistrado. 30%. Eu acho que ela está mais calibrada, adequada, proporcional, razoável, razoável para o contexto aqui dos aulas. Eu faço aqui toda aquela comparação das despesas do menor, do que é alegado, realmente, 18 mil, mas o que é efetivamente comprovado. Também leva em consideração a capacidade financeira que deve contribuir da mãe, que, de fato, tem uma profissão, graças a Deus, tem nível superior e tal. Mas as crianças aqui são filhas de, graças a Deus também, de gente que tinham e têm um poder aquisitivo diferenciado para o Estado brasileiro. Então, elas não podem sofrer decréscimo. Ainda, eu também ressalvo aqui que essa fixação tem a cláusula rebus sic stantibus. Se as situações, se os fatos se modificarem, pode haver modificação, ou para mais ou para menos. É lógico, isso aqui não é uma questão... O transito de julgado, não é, Eduardo Manuel? De forma definitiva, nós sabemos disso, não é? Então, tudo se sou pesado, eu creio que 30% nesse momento. Inclusive, estou deferindo até a justiça gratuita aqui ao alimentante, porque, de fato, ele comprova que seria muito oneroso para ele. Ele comprova que está nos empréstimos altos, está no cheque especial, traz extrato de vários meios, utilizando R$ 10 mil do cheque especial. Então, não, tem que, no meu entendimento, e até dos meus colegas que já me acompanham aqui professoramente, tem direito à gratuidade judiciária na situação que ele se encontra atualmente. atualmente, não é? Então, estou deferindo, eu estou fixando aqui, reduzindo, de qualquer forma, porque eu havia oficiado em 30, 5 para 30, 30% dos rendimentos, excluídos aqui, excluídos os descontos obrigatórios. E também, ressalvando, que não deve incidir naquelas verbas indenizatórias que ele recebe com magistrado. A previsibilidade é diária, Bador Manoel. Não pode incidir, porque é uma verba tipicamente indenizatória. Eu ressalvo isso expressamente, está no dispositivo do voto. Então, o voto é nesse sentido, colegas. 30%, né? Aqui, só pesando tudo, né? O voto, reitero, reafirmo, está bem mais detalhado, mas mesmo na situação dele, reduzir para um patamar de 20%, eu acho que, nesse momento aqui, ele não estaria aí condizente com o binômio, necessidade, possibilidade, ali é o trinômio, proporcionar lidade, né? Ficaria bem, bem aquém. Eles querem aumento, mas não, acho que 30% é o suficiente por hora. Então, o agravo, o agravo de número 0631-717, em que é agravante o MT, e agravado o FABS, a proposta de voto é no sentido de negar provimento, revogando a liminar anteriormente deferida em farro dos agravantes e mantendo os termos da decisão agravada. Ou seja, 30%. Esse é o dispositivo do voto deste agravo. E no outro, para ser preciso, que é o 77% da nossa ordem, eu estou provendo parcialmente, fixando, lógico, 30%, mas só com a observação de que não incidem sobre as verbas indenizatórias. Então, colegas, os votos são nesse sentido. Embagador Patricínio, como vota a vossa excelência? Isso, perfeitamente. Diárias, transportes, tudo mais. Acompanhe a vossa excelência integralmente. Eu vou anunciar o resultado do julgamento, seu agravo de instrumento 0631-717-36-23, recurso é conhecido e não provido. Decisão unânime lá, como o CAR. E o agravo de instrumento 06-321-75-53-23, da 77, é conhecido e parcialmente provido. Também decisão unânime, tudo nos termos do relator. O argumento está encerrado, eu agradeço mais uma vez a presença da... Boa noite a todos. Eu que agradeço. Doutora Roberto e do nosso querido... Mateus. Mateus. Seja bem-vindo, Mateus, a nossa... E Letícia, a nossa primeira câmara de privada, estamos sempre com as portas abertas. Boa noite, nobre. Boa noite. Ao nobre, rapaz. Mais, doutora. Mais, Mateus. Um. Obrigado. De logo. Vamos. Vistas. É. Papazinho. É. Fica aburrado ainda, né? Eu. Fica aburrado. Fica aburrado do Cláudio Reis. É do Cláudio Reis, é? É. Fica aburrado do Cláudio Reis. Deve ter entre 18 e 19 anos Primeiro semestre Foi Eu chamo argumentos Impacto de declaração São vistas, voltando para as vistas Relativo de batom Raimundo Nato Impacto de declaração 014203744198 Pronto, presidente, estou aqui Embargante Avelino Forte Filho Embargados Maurício Benevides Advogados Associados Maurício Feijor Benevides Magalhães Filho Relativo de batom Raimundo Nato Silva Santos Resenha do julgamento Apresentou o voto pelo conhecimento E provimento do recurso No que foi acompanhado por mim Em sessão O senhor presidente Batou o seu recado Vidal Patrocito previsto dos autos Parabilizando a matéria Adiado o julgamento Adiado o julgamento Iniciou em 22 de novembro Do ano em curso Está em mesa Batou o seu recado Está em mesa A senhora está com a palavra Obrigado, senhor presidente Eu estava até pensando em Adiar esse julgamento Divida adiantada na hora Mas eu já estou com o voto pronto Eu peço um pouco da paciência Dos eminentes colegas Para Me desincumbir Foi bem Trata-se como O senhor presidente já anunciou De um embargo de declaração Em que é Embargante Avelino Forte Filho Embargados Maurício Benevides Advogados Associados E Maurício Feijor Benevides De Magalhães Filho Incluído o feito em pauta O eminente relator Desembargador Raimundo Donato Silva Santos Apresentou o voto No sentido de dar Provimento aos presentes Embargos de declaração Com efeitos Infringentes Para reformar o acordo Impugnado E assim Dar provimento Ao recurso de apelação Cível Julgando pois Procedentes Os embargos A execução Para reconhecer A ilegitimidade Passiva A de causa De Avelino Forte Filho Para figurar Na ação De execução De título Extrajudicial Ao apreciar Esse recurso O ilustre relator Discorreu que O órgão Julgador Ou seja A colenda Primeira Câmara De Direito Privado Não se ateve A alegação De ilegitimidade Passiva De causa Matéria De ordem Pública E cognoscível De ofício Acrescentou Ainda O eminente Relator Que foi apresentada Pelo Hora Recorrente Fotografia do cheque No momento Da aposição Da assinatura Do embargante Na qual Não constam As informações Redigidas Em letras Maiúsculas Dos seguintes dados Avelino Forte Filho CPF Número tal E avalista Co-obrigado Sustentou Sustentou Ainda O eminente Relator Que não Há como Considerar O aval Por parte Do hora Embargante Porquanto No momento Em que apôs A sua assinatura No cheque O mesmo Não redigiu A expressão Por aval Ou equivalente Como a legislação Especial Exige E assim Concluiu O eminente Relator Há de se Reconhecer Que portanto Que em não lhe sendo Possível Imputar A condição De avalista Carece O embargante Avelino Forte Filho De legitimidade Passiva De causa Para figurar Na ação De execução De título Extrajudicial Conforme Previsto No artigo 779 Inciso Primeiro Do código Processivo Dessa forma Caros colegas A questão Submetida Apreciação Da corte Consiste em analisar Se houve vícios No julgamento Do recurso De apelação Pelo órgão Colegiado Ou seja Por esta colenda Primeira Câmara Os quais seriam Referentes A suposta omissão Quanto a matéria De ordem pública Relacionada A invalidade Do aval Prestado por Avelino Forte Filho E também Quanto a tese De cerceamento De defesa Essa Atinente Ao não Processamento Do incidente De arguição De falsidade Documental E a não Realização De perícia Grafotécnica No documento Impugnado Pelo Hora Embargante Eu Analiso O recurso Em tópicos E no primeiro Tópico Eu abordo A alegada Omissão Quanto a matéria De ordem Pública O título Ezequendo Repousa As folhas 33 Dos autos Dois No qual Constou Como emitente O senhor Francisco Hésio Rodrigues Da Silva Que emitiu A ordem De pagamento Nominal Em favor De Maurício Feijó Benevides De Magalhães Filho No valor De 180 mil Reais No verso Do título Existe A assinatura De Avelino Forte Filho CPF Número Tal Como avalista Obrigado Pelo Pagamento E aqui Há uma Discussão Acerca De que Não se trata De endosso E eu concordo Com o embargante No sentido De que realmente Não O endosso Aqui É inexistente Não há que se falar Em endosso Nesse ponto Eu concordo Com a tese Do embargante E o argumento É muito simples Senhor presidente O título O cheque Foi nominal A Maurício Feijó Benevides De Magalhães Filho E para que A assinatura Do senhor Avelino Forte No verso Do cheque Fosse considerada Como endosso Era necessário Que o título Tivesse sido Endossado Pelo beneficiário Senhor Maurício Maurício Benevides O que não foi De maneira que Nessa situação É Não há que se cogitar Realmente De endosso Como não houve A assinatura Do beneficiário Do cheque Senhor Maurício Benevides No verso Ou no anverso Do título Resta impossibilitada A caracterização De endosso Por terceiro Que sequer Constou como Beneficiário Do cheque E aqui Eu passo A analisar A suposta Caracterização Da assinatura Como aval E para tanto Eu tenho que Trazer A lume A redação Dos artigos 29, 30 E 31 Da lei Número 7.357 De 1985 Que eu transcrevo Em meu voto E concluo Que do artigo 30 Da indigitada Lei Vê-se que A caracterização Do aval Em um primeiro Momento Exigiria O acompanhamento Da expressão Por aval Ou equivalente Com a assinatura Do avalista E essa conclusão Decorre da própria Redação Do artigo 30 Da lei Número 7.357 Que estabelece Esse requisito Contudo Senhor presidente Nobres colegas O superior Tribunal de Justiça Ao interpretar O referido Diploma Normativo Tem se posicionado De forma Reiterada Acerca Da desnecessidade Dessa expressão Para a configuração Do aval Desmargador Albuquerque E a propósito Eu para efeito De argumentação Trago Em meu voto Um julgado Da relatoria Do ministro Fernando Gonçalves Que diz Resumidamente O seguinte Denotado Que o cheque Na hipótese Vertente Não é Ao portador Mas nominal E aqui O cheque É nominal E a assinatura Constante Do seu verso É de outra pessoa Que não O beneficiário Do título A conclusão É de que Somente Pode ter sido Efetivada Como aval Ainda que não Especificada A sua finalidade Por aval Pois do contrário Estava-se Ia admitindo Quebra Na cadeia Creditícia A assinatura Esse recurso Especial O tribunal De origem Decidiu Pelas circunstâncias Fáticas Do caso Que o segundo Recorrente Assinou No verso Do cheque Na condição De avalista Por isso Poderia figurar No polo passivo Da ação Monitória Noutra vertente Trago um julgado Do ministro João Otávio De Noronha Que Bate na mesma tecla A assinatura De terceiro No verso Desse título Sem indicação De sua finalidade De desembargador Albuquerque Deve ser considerada Aval Já que Desde a lei Número Oito mil E vinte e um De mil e novecentos e noventa Os títulos Ao portador Foram extintos De sorte Que o endosso Em branco Não mais vigora Ou seja Aquela assinatura Constante No verso Da cártula Só pode Neste caso Ser considerada Como aval E a jurisprudência Do superior Tribunal de Justiça É iterativa Nesse sentido Mais recentemente Ao julgar O agravo Em recurso Especial Número Dois milhões Trezentos e cinquenta E um mil e dez O ilustre ministro Marco Buzi Aseverou O seguinte Aspas Assim Porque a assinatura Constante No verso Dos títulos Hora em debate É suficiente Para a caracterização De aval Não prospera A alegação Do recorrente De que é parte Ilegítima Para figurar No polo passivo Da demanda Ex-propriatória Cito Nessa mesma linha De pensamento A fonte Doutrinária E prossigo No presente caso Não tem razão O embargante Avelino Forte Filho Pois presentes No caso concreto Os elementos Caracterizadores Do aval Por ele prestado Já que No cheque Executado Consta A sua assinatura O número Do seu documento De identificação No CPF E a expressão Avalista Obrigado Ademais Pelas simples Alegações Do recorrente Não há como Asseverar Que houve Adulteração Pelo portador Do título Tema A respeito Do qual Peço venha Para discordar Do eminente Relator Isso porque A fotografia De folhas 38 Por si só Não é suficiente Para indicar Que tanto A indicação De beneficiário Como a posição Do aval Foram objeto De fraude Perpetrada Por terceiro E que foram Acrescentadas Após a entrega Do título Como pagamento Para tanto Seria necessária A breve realização De perícia Grafotécnica Grafotécnica Do documento Ao que não Se procedeu No juízo De primeiro grau E portanto Sendo as alegações Insuficientes Para descaracterizar O aval Do título Por Avelino Forte Filho Rejeito a alegação De ilegitimidade Passiva Para a demanda Que foi sustentada Pelo eminente Relator Ao dar provimento Aos aclaratórios No tópico Dois De meu voto Eu falo Sobre a alegada Omissão Quanto a tese Cerceamento De defesa O embargante Destaca Que houve Adoção De premissa Equivocada No julgamento Do apelo Pois a dação Em pagamento Não teria sido A única matéria Trazida no recurso Asevera nesse sentido Que o órgão Julgador Ignorou O fato De que o juízo De primeiro grau Não processou Não processou O incidente De arguição De falsidade Documental E rechaçou O pedido De perícia Grafotécnica Ocorre que Tais alegações Senhor presidente Novos colegas Não foram Suscitadas No recurso Principal Ou seja Na apelação Ou seja Na apelação Cível Tendo o recorrente Naquela ocasião Na ocasião Em que manejou A apelação Cível Limitado Os seus argumentos A materialização Da dação Em pagamento Conforme as folhas 639 A 642 Do apelo Para reforçar Essa argumentação Eu transcrevo Em meu voto O inteiro teor Dos pedidos Formulados Pelo apelante Ora embargante Na apelação Em que não se vislumbram Os questionamentos Suscitados Nos embargos Declaratórios Desta arte Nota-se Que a tese De cerceamento De defesa Foi trazida Tão somente Nestes aclaratórios Implicando assim Em verdadeira Inovação Recursal O que Além de ser Vedado Pelo princípio Do duplo grau De jurisdição Encontra óbice Também na súmula 18 Deste Egrésio Tribunal de Justiça Tudo isso Só pesado Senhor presidente Nobres colegas Como a Irresignação Do embargante Relativa Ao cerceamento De defesa Pelo não Processamento Do incidente De arguição De falsidade Documental E pela Pela não Realização Da prova Pericial Configura Manifesta Inovação Recursal E demonstra A intenção De rediscutir Matéria Já decidida E por isso Não deve Sequer ser Conhecida Em sede De embargos De declaração E aqui Concluo Meu voto Senhor presidente Com essas Considerações Eu divirjo Do ilustre Relator Com todas As venhas Possíveis Para Confunculo No artigo 1022 Do código De processo Civil Conhecer Dos declaratórios Para lhes Negar Provimento Pela ausência De matéria De ordem Pública A ser Reconhecida E também Diante Da nítida Inovação Recursal É o voto Senhor presidente Mantendo O acórdão Embargado Obrigado José Ricardo Bador Remunato Vossa excelência Como relator Eu mantenho A minha posição Senhor presidente Meu voto Pois não Desbargador Raimundo Nonato Eu já havia Acompanhado Desbargador Raimundo Nonato Silva Santos Mas o voto Desbargador José Ricardo É um voto Profundo E eu vou Pedir vista Para examinar Com mais cuidado A matéria Desbargador José Ricardo É um voto De peso Como o do Desbargador Raimundo Nonato Adiantado Da hora E a apresentação Foi feita agora Desbargador Patricínio Então vista Julgamento Suspenso Então chama Julgamento Agora É Nada Do relatório Do relatório Feito Do relatório A senhora Advogado Da parte Apelada Doutor Luan Vitor De Souza Luna Na sequência De relator O voto Pelo conhecimento Desprovimento Do recurso Seguido O voto Emanuel Leite Óbio Quer pedir Os autos Para ele Exando a matéria De área de julgamento Procedência 2004 Tá em mesa? Mármore? Tá em mesa? Tá em mesa? Não, senhor presidente Eu tenho que Analisar melhor Porque essa senhora Esteve Um pouco mais de um mês Lá nesse hospital Em Barbalha Não me acordo E o acidente De moto Que tinha causado O trauma Como é? O traumatismo craniano Traumatismo craniano E ela Ela saiu no dia nove Nove Depois de um mês Um pouquinho Nove de alguma coisa Vou lembrar daqui um mês Mas está anotado aqui 9 de 12 Ela O acidente foi em 4 de 11 E ela acabou Morava no Crato Eu que era no Crato E Dois dias depois Faleceu Eu quero ver isso Com mais Vagar Com mais vagar Como vossa excelência Acabou de falar Com maior profundidade Ou não Então Julgamento ainda suspenso E vai ter Vamos para Retirar de pauta Para a republicação Sem problema Certo Procetão votado No sistema provisório O Bador Nonato participa É a apelação Cid Maracanau Apelante CL Indústria de Plástica Apelada TNT Mercúrio Cargas Encomendas expressa S.A. Gratuito de vocês Bador Manuel É o 5 Falta votar quem? É? Ah, não tinha Vai votar para o sistema Antigo É do Bador 5 Ah, você não disponibilizou Avisou Está votado Não, não Anunciar o resultado do julgamento Recurso de apelação Conhecido Entretanto Desprovido São anânime De Bador Emanuel Está tudo votado Aqui pelo sistema Número 6 Foi Eu vi Já analisei Bem É o 6 Não está disponível Voto Bador Grave interno Cível 0134 46972 2017 806 0001 Barra 50 mil Gravante Carlos Henrique Pompio Rodrigues Agravada Luciana Rodrigo de Mello Ramalho É Não tem disponibilidade De voto Retirar de mesa Feito retirar de mesa Número 8 Vardão Emanuel Também Olha logo aqui Já está anânime Já está anânime Número 8 Estão anânime Apelação Cível 042 20 58 38 2010 806 001 Perante Vida Brasil Atividade Autoridade Apelada Ribeiro Lago Turismo Levitado Ator Emanuel 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 Provisório Anuncio Resultado Do julgamento Recurso conhecido E provido Decisão Reformada Como já disse Decisão Concessual Julgamento Cerrado Mais uma Análise Certo 2017 217 Esse é o Bador Carlos Augusto Quem faltava Está tudo ali Bador Emanuel 217 Não votou Marcelo Nascimento Sousa Apelado Itaú Unibanco S.A. 001 74251 2019 806 0099 O relator Conhece E não Prover O recurso Vossa Excelência Eu acho que isso aqui é simples Não Só o ponto mais importante Como? Só qual o ponto É porque eu não peguei Não é porque eu não faço parte Dessa turma de jogadores 217 Jogador Carlos Só o ponto Só o ponto Nodal aí É Só tem mais isso 2x3 Doutor Ler Tem que tiver alguns processos Tanto do lado Doutor Ler 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 Nesse momento Doutor Ler Doutor Ler Doutor Ler Doutor Ler Doutor Ler Doutor Ler Embarco de declaração cível Isso aqui eu coloquei o voto 82 Bora ver Unânime Então pronto, embarco de declaração cível 063 25 7708 21 806 0000 0000 De minha relatoria Embarco de declaração conhecidos Entretanto não providos Decisão unânime Tendo voto do relator 36, falta de barulho Carlos Augusto Embarco de declaração Embarco de declaração Embarco de declaração 063 8 870 57 22 8 06 0000 Barra 58001 De minha relatoria Embarco de declaração Conhecidos E não providos Decisão concessual Obrigado, barulho Carlos Regamento cerrado 157 Embadão Manuel 157 Diretor de embador José Ricardo Embador José Ricardo Conhece e provei o recurso 0050 18388 2020 806 0069 Gente de imagem e tal Gente política Ofensas recíprocas Não 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 É outro, né? Que já teve um semelhante Não foi? Não 942 Inclusive É Então vista deferida Abadão Emanuel Abadão José Ricardo José Ricardo 164 Quem falta? Ambos Que é DPVAT, né? É Pela São Silvio 0251 787 44 228 06001 Bota o barulho Carlos É 164 164 O barulho Manuel também 164 Bota o barulho Manuel 164 164 164 164 164 Soirão Pronuncio o resultado Apelo da Bradesco Alto Conhecido e parcialmente provido Apelo de Lúcia Maria Ferreira Conhecido e parcialmente provido Decisão consensual O argumento está encerrado 164 Lávio Chirume A diretriz do barulho José Ricardo 062 35 9279 2003 8 06 0000 O barulho José Ricardo Conhece e nega provimento ao agravizamento Falta no vosso excelente O barulho Manuel Acompanhe o seu presidente Não Resultado do julgamento conhecido e não provido ao agravizamento Decisão unânime O argumento é encerrado Limitando aqui aos 30% O problema da penhora 171 Faltam os votos dos embarradores Carlos Augusto e Emanuel Ação civil de Sobral Estou aqui Apelante JLVM Apelada TEMV Não está disponível para mim não 0171 020 35 22 22 22 22 8 06 0167 Tá Eu não sei o meu também É só Diga só 020 35 22 Então É porque não Deu tempo 0277 0277 0277 0277 0277 Posso Apelação civil de Fortaleza 0172 707 0277 026001 Apelante Manuel Fernandes Gago Apelada Soplan Sociedade Planejante de Cooperação Limitada E outra De minha relatoria Eu conheço E dou provimento ao recurso Bador José Ricardo Me acompanhou Falta o voto de Vossa Excelência Bador Bador Carlos Isso 2003 De minha relatoria Falta o voto de Vossa Excelência 2003 É uma dedicação Copsória Bador Carlos Bador Carlos Acompanha a relatoria Então anuncia os dados do julgamento Recurso conhecido e provido No sistema do voto relator Decisão consensual 108 Vamos tirar de pauta 108 Qual é o número dele? Vou tirar de pauta A apelação cível 02567396123806001 Que as partes entabularam Um acordo Apelante Vicente Saluxiano da Silva Apelado Banco Futurotim S.A. De minha relatoria Tirada de pauta Pronto? Ah Tem voto Se tiver Bador Zé Tá aqui dando votos Aguardando a apresentação Na sessão Acordam Aguardando a apresentação Na sessão Ou em voto A aprovar Tá não? Então nesse momento também Para ir adiantando Eu declaro julgado Em definitivo Todos os votos Da minha relatoria E do desembargador José Ricardo Vidal Potocínio Que do sistema provisório Estão unânios Passam a ser Definitivos Nesse momento Nos termos dos votos Elatórios respectivos Mauro Liberato José Ricardo Falta só Tranquilo Eu fui dormir Não Pari ontem Dez horas Para ontem Eu incendi Também Eu trabalhei direto Mãe tarde de noite Porque a sessão de hoje Para me preparar Para a sessão de hoje Foi dura Não Acordei cedo Só por favor Nota e noite De tarde Olhando A nossa vida é assim Imprimiu vários Porque não tem condição E memorial Treinei isso De quase mil processos Sim Aí nós temos Um colega Vai dar por Tem 180 Processe Mas vai Mais presença Nossa quarta-feira Tem mais presença Não É Selouro Selouro Eu incendi De bronze Você vê Eu nem sabia Que tinha essa publicação E que uma menina Que é subida Da Rosilene Que mandou Foi pra mim Parabéns Eu não tinha Não sei o que Se não Aí ninguém Passava Mas Sabia 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 Eu me lembro Que era o doutor Raimundo Que eu trabalhava No caso Alberto Foi o campeão Foi Nós Nós Cível 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 Dito Cível Olha essa. Eu era delegado de barbárie, trabalhei para mim lá. Vamos tirar de mesa. E era? Mesmo. Mas calmo. Mas aí temos... Tão feito a anunciada, já atribuíba do José Ricardo, fica retirado de mesa. Mais alguma coisa aqui não, né? Colegas, não temos mais nada. A tratar no que pertinhe ao julgamento dos feitos. Alguém quer fazer uso da palavra, alguma observação, requerimento? Crítica, sobretudo a secretaria. Estamos abertos aqui. Muito especialmente aqui a... Sobretudo, né? É, sobretudo. Seu presidente... Foi não? Foi não, seu presidente. Só o que eu sei, assim, do carinho que sua excelência, desembargadora Emanuel, tem pela irmã dele, a doutora Liduína. E ela recentemente foi escolhida pela classe. Estou muito bem votada para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, eu queria fazer essa proposição de parabéns à sua excelência, doutora Liduína. E isso tem sido também o desembargador Emanuel, porque a gente percebe que ele tem o maior orgulho da irmã, né? Então, volto de parabéns a ela, que agora vai integrar o Conselho Superior do Ministério Público. É um cargo muito delicado, porque o Conselho é quem decide as ações, as processões disciplinárias, as promoções, fora as outras atribuições inerentes ao cargo. Mas não é uma tarefa simples. Então, ela tem capacidade de exercer, tanto é que foi reconhecida pelos colegas. Então, ela tem uma boa votação. Então, gostaria de fazer essa proposição. Ela é no CIVI. Ela coordena no CIVI. É um setor lá da Procuradoria dos recursos que sobe para os tribunais superiores. Ela é quem coordena. Muito bem, Torão. Zanira, estou de acordo com a vossa seleção. Pode votar, porque também... De acordo. Está sendo... Repetido. Agaciado. De acordo. Estou de acordo com o qual eu preferia. Muito pertinente. Liduína Albuquerque Leite. Liduína Maria Albuquerque. Doutora, anota. Alguma coisa, colegas? Então, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos. É uma noite excelente. Deus continue nos abençoando, iluminando e nos dê força para continuarmos. E Ele nos dará. Sem dúvida. Amanhã temos algo especial. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. A deficiência, gente. Não, estou de acordo. De acordo. Pronto. E aí, vamos nós, né? Pode. Agora é hora. É. É. Obrigado.